Senhoras e senhores, bom dia. Na presença do senhor Flávio Dino, governador do estado do Maranhão, tem início a cerimônia que visa celebrar importantes iniciativas do governo estadual na área da infraestrutura para o município de Caxias. São essas ações a assinatura de ordens de serviços para execução de obras de construção do Parque Estadual e da Praça da Família, bem como autorização de implantação do restaurante popular e ainda o lançamento do edital de licitação para ampliação do prédio do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Estadual do Maranhão, UEMA. Compõe a mesa de honra ao lado do governador Flávio Dino, o senhor Carlos Brandão, vice-governador do estado, o senhor Diego Galdino, secretário de estado de governo, o senhor Fábio Gentil, prefeito de Caxias, o senhor Catulé Júnior, secretário de estado do turismo, o senhor Rubem Júnior, secretário de articulação do Maranhão, o senhor Márcio Onásio, secretário de estado do desenvolvimento social, a senhora Cleide Coutinho, deputada estadual, o senhor Adelmo Soares, deputado estadual, o professor Walter Canales, vice-reitor da Universidade Estadual do Maranhão, representando neste ato o magnífico reitor Gustavo Pereira. Nossos agradecimentos especiais a todos que acompanham essa solenidade pelas redes sociais oficiais do governo do estado do Maranhão e do governador Flávio Dino. O governo do estado, por meio da Secretaria de Estado de Governo, fará as obras de construção da Praça da Família, Parque Estadual e ampliação do prédio de Centro de Ciências da Saúde da UEMA no município de Caxias. Tanto o parque como a praça serão dois importantes equipamentos que visam promover a prática de atividades esportivas, além de traduzirem-se em espaços de lazer para as famílias caxienses e de aproximação dessas com a natureza. A Universidade Estadual do Maranhão terá a ampliação do prédio do Centro de Ciências da Saúde, que contará com laboratórios de habilidades médicas e morfo-funcional, ambulatório, mais salas de aulas, auditório e ML. Já o restaurante popular é uma ação do governo do estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, que vai significar para Caxias a realização de um sonho e terá um importante alcance social, à medida que possibilitará um baixo custo para o consumidor com alta qualidade nutricional. Passaremos agora para as assinaturas das ordens de serviço de construção da Praça da Família e Parque Estadual. Convidamos para assinar as ordens de serviços o senhor Flávio Dino, governador do estado do Maranhão. Nesse momento, o governador está assinando a ordem de serviço. Assina agora o senhor Diego Galdino, secretário de Estado de Governo. Assinam como testemunhas o senhor Carlos Brandão, vice-governador do estado. Assinará também como testemunha o senhor Fábio Gentil, prefeito de Caxias. Assinará também como testemunha a senhora Cleide Coutinho, deputada estadual. Assinará também o senhor Adelmo Soares, deputado estadual. O deputado estadual Adelmo Soares está assinando como testemunha deste ato. E agora assina o senhor Catulé Júnior, secretário de Estado do Turismo. Assinam como testemunha o senhor Fábio Gentil, prefeito de Caxias. Assinam como testemunha o senhor Fábio Gentil, prefeito de Caxias. Assinam como testemunha também o senhor secretário Rubens Júnior. Assinam como testemunha o senhor Adelmo Soares, deputado estadual. Assinam como testemunha também assinam como testemunha a senhora Cleide Coutinho, deputada estadual. E agora o senhor Catulé Júnior, secretário de Estado do Turismo, também assina como testemunha. Documento assinado, mais uma vez, parabéns ao município de Caxias. Esta solenidade marca o lançamento do edital que tem como objeto a contratação de uma empresa especializada na execução da ampliação do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Estadual do Maranhão. O valor estimado para a execução dos serviços é de R$ 9.540.816,02. Assinam o edital. O senhor Flávio Dino, governador do Estado do Maranhão. Assinam, já assinado pelo governador. E agora assinam o senhor Diego Galdino, secretário de Estado de Governo. Assinam também o documento o professor Walter Canales, vice-reitor da Universidade Estadual do Maranhão. Representando aqui o magnífico reitor Gustavo Pereira. E assinam como testemunhas o senhor Carlos Brandão, vice-governador do Estado. Também é testemunha nesse ato o senhor Fábio Gentil, prefeito de Caxias. O deputado Adelmo Soares, deputado estadual. A senhora Cleide Coutinho, deputada estadual. Também assina o documento o senhor Catulé Júnior, secretário de Estado do Turismo. Parabéns ao município de Caxias, documento assinado. Para falar sobre o edital e o que ele prevê, ouviremos o senhor Walter Canales, vice-reitor da Universidade Estadual do Maranhão. Bom dia, senhor governador Flávio Dino. Bom dia, senhor vice-governador Carlos Brandão. Bom dia, senhora Cleide Coutinho, deputado estadual, na pessoa de quem cumprimento as demais autoridades presentes. Trago os cumprimentos do magnífico reitor, professor Gustavo Pereira da Costa, bem como de todos os gestores, professores, alunos, principalmente aqueles do campus Caxias, representados e liderados por sua diretora, professora Jordânia Costa. É um momento muito especial para a Universidade Estadual do Maranhão, mesmo que estejamos nesses dias sombrios que passamos da nossa história. Isso porque representa o início da concretização de um sonho. Esse sonho, ele foi iniciado lá em 2017, senhor governador, quando estivemos em Caxias, em reuniões, por conta da demanda da duplicação das vagas do nosso curso de medicina. Na época, estivemos lá com o doutor Marcos Pacheco, secretário de Políticas Públicas, a senhora Ana Lúcia, também da secretaria, e na reunião com gestores locais, municipais, gestores da UEMA, professores e alunos, constatamos que tínhamos dois óbvices para que pudéssemos duplicar o número de vagas. Seriam estes, a infraestrutura e o número de professores. Bem, o primeiro passo nós demos com os projetos para a obra que agora estamos lançando o edital. E eu não posso deixar de agradecer o apoio incondicional da Secretaria de Infraestrutura, na pessoa do senhor secretário, Cleiton Oleto, que disponibilizou sua equipe para que pudéssemos realizar os projetos de arquitetura, os projetos de engenharia. E, enfim, assim o fizemos, concluímos, mas, à época, as contingências econômico-financeiras não permitiram que nós fizéssemos o lançamento do edital. Ora, aqui estamos nesse momento importante. Portanto, assim, com esse sonho concretizado, será possível que nós venhamos a fazer a duplicação da área existente, hoje, disponibilizada para o ensino e os laboratórios dos cursos das áreas médicas, sobretudo o curso de medicina. Ficaremos com 4.200 metros quadrados, isso em três pavimentos, com 14 salas de aula, três laboratórios novos, um auditório para 120 pessoas. Isso será somado às áreas existentes, o ambulatório e as demais dependências de outros laboratórios existentes. Com isso, nós vamos poder passar de 35 alunos ano, que representa a entrada de alunos do curso de medicina, para 100 alunos ano de entrada do curso de medicina. Contribuindo efetivamente para o aumento da formação de médicos no estado do Aranhão, ora ainda carente. E é nesse mistério da formação de profissionais, senhor governador, que a UEMA também tem contribuído nesse período de pandemia, com a formação de mais de 145 enfermeiros e enfermeiras, oriundos dos nossos cursos de enfermagem, e diga-se de passagem, esses cursos de enfermagem são todos no interior do estado do Maranhão, sete cursos no interior do estado do Maranhão. Também a formação de 50 profissionais da área médica, médicos e oriundos das colações de grau regulares nesse período pandêmico e as antecipações existentes e também da revalidação dos diplomas internacionais, como o senhor tem conhecimento, evento ocorrido recentemente. Então, senhor governador, só nos resta louvar esse momento, agradecer a sua decisão acertada no investimento na área da educação superior e, sobretudo, na área da ciência de saúde da nossa Universidade Estadual do Maranhão. Muito obrigado. Obrigada, senhor Valter Canales. Convidamos para fazer uso da palavra o senhor Adelmo Soares, deputado estadual. Senhor governador Flávio Dino, amigo, companheiro de luta, vice-governador Carlos Brandão, deputado da Cleide, amigo Cato Lezinho, secretário Diego, secretário Marcionais, secretário Rubem Júnior, prefeito municipal, Fábio Gentil, população que nos assiste. Para a gente é um momento de muita felicidade, nós que somos da base de Caxias, ver que o governo do estado, governador Flávio Dino, sempre coloca Caxias e todo o Maranhão de maneira diferenciada. E hoje nós estamos sendo contemplados, as obras estão sendo iniciadas do Parque Ambiental, uma conversa que eu tive com o governador Flávio Dino, assim como a Praça da Família. Agradeço muito o empenho do secretário Diego Galdino, que nos ajudou com a sua equipe, que foi para lá. Insisti muito, mandei algumas mensagens, não é, Diego? Umas 200 mil mensagens, mas a equipe foi, enfim. Caxias será contemplada em duas áreas distintas, governador, geograficamente, no início da cidade, ali no DNR, para receber o Parque Ambiental, com playground, com área para caminhadas, enfim, um espaço de lazer para a família. Tão logo passe esse sufoco de pandemia, nós estaremos lá com um espaço importante para as famílias poderem contemplar a estrutura daquele parque, a exemplo de outros que tem na cidade de São Luís, de Balsas, de Timon, de Codó, e certamente Caxias mereceria receber um parque desse. Assim como a Praça da Família, que é num bairro importantíssimo da cidade, o bairro Coab, distinto geograficamente do DNR, onde vai ser o Parque Ambiental, também para contemplar uma outra área de desenvolvimento para a nossa cidade. Então, desta maneira, eu quero aqui agradecer, em nome da população de Caxias, da força dos companheiros que fazem política naquela região, o prefeito Fábio e a deputada Cleide, que nós estamos caminhando juntos para transformar o Maranhão. E tenho certeza que são obras importantes, tanto na área da educação, na área do lazer, na área da assistência social e segurança alimentar, que vai ajudar o povo de Caxias da região a ter uma vida melhor. Muito obrigado, senhor governador. Muito obrigado, deputado. Ouviremos agora a senhora Cleide Coutinho, deputada estadual. Bom, bom dia, Flávio. Eu sou, em primeiro lugar, meu vice-governador, Grandão, demais colegas aqui presentes, todos felizes com esse lançamento dessas várias obras. Mas eu quero confessar a vocês que a mim, particularmente, me toca muito, principalmente, senhor vice-reitor, professor Walter, porque vai construir o prédio da faculdade. Para quem não sabe, nós tínhamos um hospital, onde hoje funciona a Faculdade de Medicina de Caxias e a enfermagem, nós tínhamos um hospital com 250 leitos, 500 funcionários, 7 salas de cirurgia, 2 UTIs, e por questões políticas tivemos que parar. Mas contamos com o sonho de Humberto de sempre trazer o melhor para Caxias, e na época do governador Zé Reinaldo, que nos atendeu, comprou, na condição única de ali ser, finalmente, a Faculdade de Medicina e de Enfermagem. Sonho esse que foi cumprido, que também o governador Jackson Lago ajudou. Quando o Flávio foi governador e é governador, ainda tem ajudado. E, finalmente, Flávio, meu muito obrigado, que eu tenho certeza que o Humberto está contente de ver esse grande sonho da saúde realizado. Eu entrei ainda em 2021, em fevereiro, solicitando ao EMA Leste. Esse sonho meu e do Adelmo não acabou ainda, mas nós vamos tentar, que você nos disse naquela ocasião, que você ia demorar um pouco mais que esse sonho que nós podíamos ter. E nós temos esse sonho, quem sabe, que Caxias merece, porque é uma cidade que recebe mais de 42 cidades vizinhas que para lá correm em busca de estudo, em busca de saúde, de atendimento. Também eu estou contente com o Parque de Esportes, da família, porque eu também entrei em março de 2019, pedindo um Parque de Esportes para Caxias. E sei que esse parque, essa praça ambiental, ela vai atender, vai ter esporte, vai ter lazer. Então, muito obrigada, Flávio, por ter atendido também. Na verdade, era um sonho nosso, porque a gente sabe que o esporte é vida, não é só saúde médica, não é só saúde hospital, o esporte é vida. Também estou contente com a Praça da Família e com o restaurante popular. Meu amigo aqui, o Márcio e o Anais, você vai concluir, vai inaugurar junto com a gente. E eu sei que Caxias hoje está em festa, o prefeito Fábio está aqui também, com certeza, é um sonho de todos. Estou muito contente com que está aqui presente e espero ver, pelo menos daqui a três meses, todo mundo vive com saúde e com a família em pé. Obrigada a todos e bom dia. Muito obrigada, deputada Cleide Coutinho. Agora ouviremos o senhor Fábio Gentil, prefeito de Caxias. Bom dia ao nosso governador Flávio Dino, ao nosso vice-governador, meu amigo pessoal Carlos Brandão, aos deputados estaduais, Cleide Coutinho, Adão Soares. Em nome do Catulé Júnior, saudar todos os nossos secretários estaduais. Dizer, Flávio, que se dá uma demonstração, não somente ao Estado do Maranhão, mas ao país como um todo, em que no momento de pandemia, de dificuldade financeira que passa o país, você, além de cuidar do nosso povo, do que tange à saúde pública, se dá uma demonstração de respeito e de amor à nossa população, fazendo com que em todas as áreas do Estado como um todo possam ser beneficiados. E hoje, aqui na cidade de Caxias, a cidade de berço de nascimento político seu, o senhor nasceu politicamente na cidade de Caxias, onde eu, com o vereador Delma, na época tivemos o prazer de dar um título cidadão caxiense ao nobre deputado, na época, deputado e hoje, governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino. Você atua em todas as áreas. Nesse momento, você atua na área de infraestrutura, dando a possibilidade, nesse parque, tanto no parque ecológico lá, no Pirajá, quanto a praça lá no bairro da Coab, dizer que você não ajuda, nesse momento, só a cidade de Caxias, mas todas as cidades circunvizinhas das Caxias, por ser uma cidade de polo, ela abrange tudo isso. E deixar bem claro que o restaurante popular, que era um sonho do saudoso deputado Zé Gentil, que vinha, durante seu mandato, lutando para a conquista desse momento que, para Caxias, é importante. E eu até aqui peço aos deputados estaduais presentes aqui, que como foi um objetivo do deputado Zé Gentil, já que o município adquiriu e comprou um prédio para que pudesse ser instalado em parceria com o governo do Estado, que nós entendemos que o Brasil só pode crescer dessa forma quando existe uma parceria doente, municipalista, com o governo do Estado do Maranhão. A gente pediria aos deputados que pudesse, se assim, seria de grande alegria nossa, da cidade de Caxias, colocar o nome do deputado Zé Gentil. Eu pediria isso, esse respeito. Agradecer também aqui esse grande momento, que já foi a implantação nos governos anteriores da Faculdade de Medicina, e agora, essa ampliação, nessa construção, de fato, desse hospital da Universidade Estadual do Maranhão, que irá dar essa possibilidade de um curso bem mais aprimorado, um curso melhor aos nossos jovens. Dizer que esses jovens que estão para a medicina têm contribuído muito, são verdadeiros heróis, nessa pandemia que assola o nosso mundo, e especialmente, eu vou falar da cidade de Caxias e região, têm estado dentro da rede pública municipal, ajudando a salvar vidas, mas quero aqui também não deixar de enaltecer. E agradecer ao nosso governador a implantação de mais 26 leitos na cidade de Caxias, sendo 10 leitos de UTI e 16 leitos de retaguarda, num prédio, numa parceria novamente do município com o estado do Maranhão, que irá propiciar, com certeza, a salvação de muito mais vidas, até porque volta a retratar, governador. Caxias sempre teve de portas abertas e continuará de portas abertas para todos os municípios e com vizinhos, porque nós entendemos que essa parceria é que irá salvar as vidas da nossa população. Fica aqui, eu, na função de prefeito, em relação à cidade de Caxias, o agradecimento de toda a população caxiense, em nome do nosso governador Flávio Dino. Eu tenho certeza que Deus estará retribuindo na sua vida particular, pessoal e política, pela pessoa que você é, todos os dias. Fica a nossa alegria e dizer, nesse momento, que palavras se tornam pequenas diante da atitude maior do nosso governador tem feito no nosso estado do Maranhão. Muito obrigada ao prefeito Fábio. Neste momento, senhoras e senhores, ouviremos o senhor Flávio Dino, governador do estado do Maranhão. Senhoras e senhores, quero saudar todas as lideranças políticas que aqui estão e cumprimentar toda a população que nos acompanha por intermédio da internet. Nós estamos vivendo a semana que é aquela que concentra as festas máximas da nossa fé cristã. Nós tivemos ontem o Domingo de Ramos e teremos a Semana Santa até o Domingo de Páscoa. E esses momentos são marcados por muitas simbologias. O Domingo de Ramos, lembramos sempre, Jesus Cristo escolhe ingressar em Jerusalém montado em um jumento, um jumentinho, um animal simples, mostrando, portanto, e nos ensinando sempre, que o poder existe para servir, que a simplicidade é a receita do bom governo. Jesus Cristo caminha nesses dias nos nossos corações até o exemplo máximo da ressurreição, da esperança. E é disto que nós estamos tratando nesse momento. Como bem destacou o prefeito Fábio Gentil, estamos vivendo um momento de trevas, mas ao mesmo tempo sabemos que não podemos perder o amor à vida e a crença na vida. A ressurreição se exercita por intermédio dos nossos atos na vida cotidiana e também nos atos que nós estamos aqui celebrando. Mas quero lembrar que entre o Domingo de Ramos e entre o Domingo de Páscoa, nós tivemos a última ceia em que Jesus Cristo consagrou o pão. Consagrou e partilhou. E é isto que eu quero sublinhar. Para que haja esperança, é preciso que haja comunhão, é preciso que haja partilha. Quando nós estamos olhando aqui essa reunião política ampla, universal, aqui da cidade de Caxias, nós estamos dando cumprimento a esses ensinamentos máximos de Jesus Cristo. Vários lados da política caxiense aqui se reúnem para que nós possamos exercitar a dimensão do serviço. Nós estamos com esses frutos, produtos concretos e quero enaltecer o esforço coletivo que tornou possível a realização desse momento. Nós estamos hoje determinando, autorizando obras que chegam a 15 milhões de reais na cidade de Caxias. E isto é extraordinário nos momentos atuais, basta que nós comparemos com as agendas de trabalho de outros governantes. Não faço crítica aqui a quem quer que seja, apenas consigno, que é uma exceção você conseguir ao mesmo tempo investir na saúde pública como temos investido e ao mesmo tempo olhar das outras esferas de governo, nesse momento tão desafiador por sobre as gestões públicas. Nós temos até aqui, senhora deputada Cleide Coutinho, a senhora médica, portanto conhecedora da gravidade do que nós estamos vivendo, a menor taxa de letalidade do país por coronavírus, em relação ao tamanho da nossa população. Por 100 mil habitantes ou por milhão de habitantes, tanto faz. Este é um sinal de que a União, de fato, faz a força, porque temos trabalhado indistintamente com todos e todas e valorizado o papel dos profissionais da área de saúde como os condutores da saída dessa crise. Por isso mesmo, além desses investimentos que nós assinamos hoje, o senhor prefeito Fábio lembrou que, além de tudo que fazemos todos os dias com nossos hospitais macro-regionais, regionais, nós estamos nesta parceria com a prefeitura em que houve a sessão de uma parte de um prédio estadual e nós estamos lá realizando obras que depois ficarão como legado ao município. Não será algo que depois nós vamos retirar. Ou seja, esses 26 leitos que estão sendo implantados nessa estrutura do município ficarão para além da pandemia, mostrando, portanto, que, de fato, a União, quando ela se viabiliza, ela produz resultados para além da pandemia, como nós estamos vendo neste caso da saúde pública. É com essas premissas que nós realizamos este ato. Deus sabe que eu gostaria muito de estar em Caxias com todos vocês e com a população que nos acompanha pela internet. Eu, quando escolhi ingressar na política, fiz o primeiro evento de natureza eleitoral na cidade de Caxias, há exatamente 15 anos atrás. Deputada Cleide, já se vão exatamente 15 anos, justamente 15 anos, porque foi em 2006, mais precisamente em março de 2006, quando V. Exª se afastava da Secretaria de Assistência Social do município para ser candidata a deputada estadual, que lá estive, no Clube Alecrim, quando nós realizamos aquele evento e quando, em seguida, recebi, dias depois, semanas depois, o diploma de cidadão honorário de Caxias, então, liderado pelo meu amigo vereador Ironaldo Alecá, que presidia a Câmara Municipal, e os autores da proposição, então, vereadores Fábio Geitigo e Adelmo Soares. Nesses 15 anos, muitas coisas tristes aconteceram, muitas coisas que causaram sofrimento aconteceram nas nossas vidas todas, mas, ao mesmo tempo, conseguimos avançar. É esta alusão que eu gostaria de fazer. Escolhi, portanto, esse momento exatamente porque, nesses 15 anos, já conseguimos concretizar muitos sonhos na cidade de Caxias, com a participação de todos vocês, em momentos diferentes, de formas diferentes, mas todos vocês que aqui estão, participaram disto. Eu gostaria de fazer esta celebração de gratidão à população de Caxias presencialmente, presencialmente, mas o momento indica que a prudência e a cautela devem falar mais alto. Em nome das nossas famílias, mas, acima de tudo, em nome de todas as famílias que nós representamos. Nós temos uma tragédia sanitária em nível global que desafia hoje o Brasil. E nós temos o dever de dar o exemplo. Haverá um momento. Tenho a convicção de que, no momento das inaugurações, nós teremos as condições de saúde pública que permitirão que eu possa renovar esse agradecimento. Nós temos o Centro de Ciências da Saúde, um objetivo que o meu saudoso e queridíssimo amigo, Humberto Coutinho, me registrou muitas vezes. Há tempo para tudo debaixo do céu, diz o livro do Eclesiastes, e conseguimos avançar por intermédio da Universidade Estadual do Maranhão, que fez o projeto, o professor Gustavo, o professor Walter, que aqui está, trouxeram o projeto, insistiram, e nós conseguimos alocar os recursos nesse ano de 2021 para realizar esse objetivo. Haverá agora um processo licitatório e a obra começa nos próximos meses em ritmo acelerado para que seja possível, pelo menos, se não a mim, diretamente, mas ao próximo governador do Maranhão, Carlos Bradão, que assumirá no meu lugar quando eu me desincompatibilizar por força de lei em abril do próximo ano, que, se não, eu e ele possa inaugurar com toda certeza essa grande obra do Centro de Ciências da Saúde, que, mais do que tijolo e cimento e concreto, é uma obra, Bradão, que traz o que nós mais gostamos, que é o benefício social às pessoas, porque vai propiciar a formação de mais médicos, de mais profissionais de saúde para atender o leste maranhense, para atender o nosso Estado, para atender outros Estados. Quero também mencionar o Parque e a Praça, que são obras que viabilizam direitos fundamentais, o direito ao lazer, à cultura, à convivência. O deputado Adelmo indicou, sugeriu a área, que é uma área onde funciona o corpo de bombeiros, o secretário Diego esteve lá, e nós vamos, com isso, conseguir que a cidade de Caxias tenha mais equipamentos de prática, de esporte, de lazer, que eu conheço tão bem a cidade de Caxias e sei que serão largamente utilizadas. E o restaurante popular, o prefeito Fábio, quando da interinidade recente do Brandão, insistiu muito nesse tema, e eu conversei com o secretário Ronais e nós viabilizamos lá a alocação desse restaurante para a cidade de Caxias, para que nós possamos garantir estas intervenções. Não é só isso, nós fazemos apoios diários em todas as cidades do Maranhão, dentro do possível. Eu não vou aqui resenhar o tanto quanto já feito na cidade de Caxias durante o nosso governo, desde a pavimentação de 90 quilômetros de ruas na cidade de Caxias, até os investimentos de praticamente 10 milhões de reais na área da educação, as escolas estaduais, escolas dignas, em parceria com a Prefeitura que nós fizemos nesse período. Nós precisamos, portanto, agradecer, e eu quero agradecer muito, claro, a Deus, como mencionei no início, que nos inspira, mas agradecer também a minha equipe, quero destacar muito, especialmente, o senhor vice-governador, Carlos Brandão, que tem sido nosso companheiro de caminhada nesses anos todos, já se vão seis anos, lembrando que, quando eu ingressei na política, quem ia ter o apoio do grupo liderado pelo Humberto era o Brandão, e ele, num gesto de cortesia, de amizade, de fraternidade, na época, se dirigiu ao, então, governador Zé Rinaldo, e disse que concordava que houvesse essa inserção minha na política eleitoral a partir da cidade de Caxias. O Brandão tem sido correto comigo nesses anos todos, desde esse momento inaugural, em 2006, e agora, no exercício do governo, agradeço a você, como agradeço aos nossos secretários, Diego Galdino, que é nosso secretário de governo. Aqui, no Maranhão, o povo de Ipiranga funciona. Lá, em outros lugares, os portos de Ipiranga estão com dificuldade, mas aqui funciona. Então, o Diego Galdino cumpre esse papel de multiplicador de iniciativas. Muito obrigado a você, Diego. Quero agradecer ao secretário Catulé, secretário da cidade de Caxias, que tem sido prefeito Fábio, um embaixador seu, aqui, junto à nossa equipe de governo. Sempre com muita educação, com muito senso de ponderação, o Catulé tem essa característica de ser uma pessoa de muito bom senso, mas sempre insistente, lutando para que esses pleitos aconteçam, assim como também o deputado e secretário Rubem Júnior, que, votado no left, apoiado na cidade de Caxias, tem o seu berço político ali no left, e tem, por isso que eu o convidei para aqui estar, porque ele tem, nesses 15 anos, sempre caminhado conosco. Ele, na época, ainda era muito jovem, até Cleide sempre dizia isto, até o chamava afetuosamente neném. Hoje, não mais neném, porque já vai mais na direção do Estatuto do Idoso. Mas, há 15 anos atrás, era realmente muito jovem, praticamente, um pós-adolescente, mas hoje, nosso secretário de Assuntos Políticos, de Articulação Política, muito obrigado, Rubens, muito obrigado a você, Ronalza, nós vamos semear mais restaurantes populares este ano, não só este, na cidade de Caxias, que será um dos maiores do Maranhão, mas o Ronalza está com essa missão de também levar adiante, professor Canales, essa missão de termos, ainda neste ano, a maior rede de segurança alimentar em números absolutos, porque, proporcionalmente, a do Maranhão já é maior, porque nós temos 55 restaurantes populares funcionando, e São Paulo tem 59, mas vejam o tamanho de São Paulo, vejam o tamanho do Maranhão, mas nós queremos, agora, em números absolutos, este ano, a gente deve chegar a 61, 62 restaurantes populares, creio eu, e isso é uma obra grandiosa, um legado, que nós deixaremos de dignidade, a partir desse direito fundamental do acesso à alimentação. destaco, portanto, a participação de todos, para que nós pudéssemos chegar a esse momento, agradeço a Câmara Municipal de Caxias, que sempre me recebeu muito bem, e peço a você, prefeito Fábio, que transmita, como líder, representante da cidade de Caxias, eleito pela população, o meu agradecimento a todos os políticos de Caxias, agradeço a toda a população. muito em breve estaremos lá, para inaugurar o parque, inaugurar a praça, para inaugurar o restaurante, para ver o grandioso Centro de Ciências da Saúde sendo erguido, e acima de tudo para exercermos presencialmente essa virtude da fraternidade. Tenhamos fé e esperança. A Semana Santa serve como esse abastecimento da alma, para que nós possamos, em oração, e em obras, que materializam a nossa fé, como está na carta de Tiago, possamos virulumbrar os sinais de luz, de caminho, de verdade, como o próprio Jesus Cristo o disse, em relação a ele próprio. Caminho, verdade, vida, luz. É isso que o Brasil precisa e a cidade de Caxias é, a meu ver, um desses faróis, para que nós possamos iluminar a saída da crise. Terra de Gonçalves Dias, terra da esperança, terra de obras como essas que nós estamos aqui celebrando. Muito obrigado, viva Caxias, viva o Maranhão. Muito obrigado, governador Flávio Dinho. Damos por encerrada esta solenidade, agradecemos a presença de todos, desejamos uma boa semana, se cuidem e até o próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto